Vá lá, mata lá. Penta, pelo menos. Tem um miserável campeonato lá. Maldito castelo, ainda bem que eu não te ouvi. Cara, achei M14. Tô equipadão aqui, velho. M14. Agora eu vou passar na fase pra esse tempo. Eu quero só mais uma bolsa, velho, e eu tô feliz. M14 eu achei naquelas casinhas assim, que é a larandinha do tempo. Agora é engraçado, aqueles caras que atirou na Ent de Snipe, não é sério? Foram dois. Atirando junto. Detonou o caminhão, velho. É que esse cara tava no Morro do Panquinho ali no máximo, velho. Ou na Firehouse, na Power Plant. E deve ter desconectado, né, velho. Chamou a atenção. O primeiro já foi. Matou? Parece que desmaiou. Mas logo logo ele vai morrer. 1, 2, 3. Boa, Castela. Tô querendo achar mais um randito. Segundo. Já foi. Ó. Matou os dois? Peraí, peraí. Tem um na chaminé. Terceiro. Já foi. Ó. Acabou a folia. O outro tava matando da chaminé, o povo, velho. Que ninguém olha lá mais, né? Então são três, Castela. Cadê o outro? Tem um olhar ali, né? Castela, eu tô no Morro da Fiação. Não vai me matar, não. Tá. Olha lá pra baixo pra mim. Me dá uma cobertura. Aqui, ó. Tô na estradinha aqui, ó. Tô chegando aqui agora. Tô vendo se não tem gente aqui. Eu tô na estradinha, hein? Se alguém me matar aqui, tu já pega. Tem três corpos. Só não vou no corpo da chaminé ali, ó. Os cara tá tudo armado? Tá empendurado. Tava com M4CCO. O que tava aí, sim. Os cara com perante de M4, velho? Sim. Puta que pariu. Coisa de gringo, meu irmão. E o outro dentro da oficina, acho que deu a bote. Porque caiu desmaiado. E eu não tô vendo o movimento dele. Merdito ninja. Por ali. Foi. O cara deu a bote, o covarde. Covarde? Olha lá. O da oficina, logou. Mas vai tá morto agora. Não adiantou ele dar bote. Oficina? Oficina pode, pode. Matou? Já foi. Não é o Rian, não. O Rian tá matando agora. Agora foi embora. Ó, covarde. Recuando. O Batman. Final do Batman. Opa! Zumbi correndo por ali, ó. Descendo a power plant. Um cara, um cara. Um cara. Um cara. Já foi. Peguei. Peguei. Sangrei ele. O bicho não caiu, velho. O bicho correndo. Que tiro bonito. Veja esse tiro que eu dou. Eu pego os cara correndo, viu? Até agora eu não te achei. Outro cara lá, sueco. Já foi. Matei. Acertei. Ele vai pra casa da oficina, vai morrer. Ó. Desculpa. Tá cheio de loot ali. Vou dormir daqui a pouco. Ó o zumbi batendo nele. Onde? China House. Na oficinazinha. Dia Maior. Castela vaza daí, que os caras já to manjando isso ai já. Opa, o zumbi parou de ir. É você né? Sim. Henrique. Velho, eu to quase indo lá naquele corpo que ta ali naquela oficina, cara. Ah, o menino ta ai, vai lá. Tchau.